Miguel Luiz Miller, conhecido como Luiz Miller, nasceu em Concórdia, 14 de fevereiro de 1961, é um meio campista brasileiro que hoje trabalha como treinador. Antigo meio atacante, começou a carreira no São Paulo, jogando depois por vários times no Brasil, alcançando destaque no Bragantino e no esporte, sendo ídolo em ambos os clubes. Jogou também pelo Gambo Saka, no Japão, onde conquistou a Copa do Imperador em 1991. Natural de Concórdia, em Santa Catarina, o ex-atacante Luiz Miller surgiu como revelação no futebol paulista, mais precisamente nas categorias de base do São Paulo, ele jogou no Morumbi entre 1978 e 1980. Funcionou como uma espécie de talismã, entrando sempre no segundo tempo das partidas. Em 1980 foi jogar no Criciúma, aonde permaneceu até 1981 mostrando seu talento, apesar de jovem sabia de sua capacidade, pois no São Paulo não conseguia uma vaga na equipe titular. Após a sua passagem por Criciúma, jogou o paulista de 1981 pelo São José de São Paulo, e em 1982 foi para o São Bento de Sorocaba, aonde finalmente conseguiu uma sequência de jogos como titular e pôde mostrar todo o seu talento na equipe sorocabana, despertando o interesse de outras equipes. Seu destino em 1983 foi o Guarani de Campinas, aonde encontrou também com o craque Neto em começo de carreira. O Guarani formava belas equipes no início da década de 80 e sempre brigava por títulos, numa equipe que tinha Lúcio, Wilson Tadei, Neto, Everton, Hernani Banana, entre outros. Luiz Miller se destacou e em 1984 retornou para o São Bento para a disputa do Campeonato Paulista novamente. Em 1985 foi comprado pela portuguesa de Desportos e fez parte do Timasso da Lusa de 1985, vice-campeão paulista daquele ano, perdendo a final justamente para o São Paulo, que na época era formado pelos menudos do Morumbi, com Silas, Pita, Miller, Careca e companhia. Permaneceu na portuguesa até 1987 e em 1988 teve uma rápida passagem pela Ponte Preta, para finalmente ir jogar onde até hoje mora e é ídolo. Luiz foi para o Bragantino e com a equipe de Bragança conquistou diversos títulos e acessos. Foi campeão paulista, Série A2, em 1988. E campeão do Campeonato Brasileiro da Série B, 1989, conseguindo acesso à Série A do Brasileiro com a equipe de Bragança paulista. Luiz Miller fez parte também do elenco campeão paulista de 1990 pelo Bragantino. Em 1991 foi atuar no Japão, na equipe do Gambo Saka, aonde permaneceu até 1993, com uma saída em 1992 para jogar um semestre pelo Bragantino novamente. Retornou para o Japão, aonde ficou até o ano de 1994, na equipe do Kyoto Sanga. Em 1995 retornou ao Brasil para defender o clube do Remo. O jogador foi artilheiro do Campeonato Paraense jogando pelo Remo. Neste mesmo ano foi eleito o melhor atacante pela esquerda do Parazão. O catarinense ainda mantém na memória os 12 gols que o fizeram artilheiro e recorda um em especial, marcado contra o maior rival, Paysandu, que garantiu o tricampeonato estadual azulino naquele ano. Ao todo, Luiz Miller fez 15 gols pelo Remo, 12 no estadual e 3 na Copa do Brasil. Voltar para o Remo é motivo de muita satisfação. Tive uma ótima passagem pelo clube, onde deixei muitas lembranças, então é gostoso retornar para um lugar em que as pessoas reconhecem que você fez bem o seu trabalho. Com certeza aguardo com carinho o gol da final contra o Paysandu, que nos garantiu o título estadual em 1995. Fui artilheiro do Parazão e esse foi um dos gols mais importantes pela minha passagem no Remo, falou, em entrevista ao Globoesporte.com. Após rápidas passagens por Santos, novamente o Bragantino em 1995 e Juventude. Em 1996, Luiz chega ao Esporte Recife, onde marcaria de vez seu nome na história do clube. Luiz Miller soube como poucos dar alegrias à torcida do esporte, apesar da curta passagem na Ilha do Retiro, deixou saudade. Com seu bigode indefectível, o ex-meia-atacante marcou época vestindo a camisa rubro-negra, sendo bicampeão pernambucano. No Leão, estremeceu defesas rivais e mostrou ser um meia-atacante cirúrgico apesar da idade um pouco avançada, chegou à Ilha aos 33 anos, e sob interrogações. Era dominante no chão e fazia gol de todo jeito, de falta, de pênalti, com a perna direita ou esquerda. De quebra, não era fominha e tinha inteligência para servir os companheiros. Os mais saudosos torcedores rubro-negros não esquecem o bicampeonato do estadual em 1996 e 1997, quando Miller foi um dos grandes nomes daquele time inesquecível, numa década de amplo domínio dos leoninos no futebol pernambucano. Dotado de ótima forma física, Luiz Miller teve uma longa carreira. Passou pela portuguesa Santista em 1998 e pendurou as chuteiras apenas em 1999, no próprio clube de Bragança Paulista, cidade onde vive até hoje com a esposa e duas filhas e possui uma escolinha de futebol. O ex-jogador teve algumas experiências como treinador em times de juniores, até que em fevereiro de 2006 fechou com o Vila Nova, de Goiás, para ser auxiliar do técnico Roberto Fernandes. No primeiro semestre de 2009, a dupla foi para o Náutico, foi treinador do Atibaia e outras equipes do futebol brasileiro. Miller atualmente mora em Bragança Paulista e ainda bate sua bolinha na equipe Master do Bragantino. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!